O marido colocou um espelho aqui pra mim, olha que legal. Adorei. Agora foi. Fala, galerinha. Beleza com vocês? Espero que sim. Lica vlog na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa o like, se inscreva aí, se gostar do vídeo. Tentar postar aqui hoje uma rotininha. Tô na coerinha, tá? Grande beijo para meus membros. Beijo, Sida. Beijo pra quem me deixou comentário aí nesses dias, tá? Tá muito comentário, gente, nos outros vídeos que eu tenho passado. Então tá misturando tudo, não sei de que dia que é e etc, tá? E é isso. Tô aqui. Porque ela lavei aqui, olha a mesa, a situação. Fereadinho passou. E eu deixei de fazer algumas coisas, hein? Então, tô aqui, tá? Ela lavei aqui, ó, passando pano e bora lá. Beijo! 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 O marido colocou um espelho aqui pra mim, olha que legal. Adorei! Maravilha, né? Gente, vou botar a mesa aqui. E o suporte, né gente? O suporte pra câmera. Tá difícil. Estendei meus paninhos de limpeza. Esse barulho é do vizinho aqui, vocês ouviram algum barulho aí? Ele tá mexendo com máquina. Esse paninho de faixinha. Esse barulho é do vizinho. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tchau. 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 Até mais! Tchau! 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 Tchau!